Eita, quase que eu quebrei o diamante com a careta de pedra. Nossa senhora, velho. Se você faz isso, o Pedro vai perder todo o respeito que já não tem por você, velho. E já não tem o que, rapaz? Ele tem que me respeitar, fi. Minha cria. Ah, achei a basezinha desses. Ah, você já tá aqui? Não, eu tô no... Na superfície aqui ainda. Ah tá, achei que você desceu aqui já. Não. Ah, peguei um diamante. Pior que eu tô sem nada aqui, velho. Que meus itens... Perdeu tudo já a essa altura que vocês estão escutando. Nós gastamos ferro. Tem só cinco ferro, tem que minerar mais. Vê, vocês já estão na mina, né? Já, já estamos aqui. Vocês tem material aí ou tá faltando madeira, alguma coisa assim? Cara, madeira tá meio complicado, velho. Fala a verdade. Tá fazendo barulho de brilho, que merda é essa? De brilho? É seu barulho, é seu barulho. Ué, vírgula entrou na partida? Não, eu acho que você ia ser... Ah, caralho, Nando do céu. Quê? Achei o bioma do ar, hein? O que é isso? Ah, mano, caralho, velho. Deixei tudo escuro, não tô vendo nada. Ah, não, Guilherme. Meu Deus, velho. Pisei em mais um. O Nando mentiu pra mim. Eu achava que esses caras só spawnavam no... No... Na Ancient City, esse spawna aqui, velho. Nossa, quando o Nando chegar, eu vou falar, mano, não é possível. Você passou uma fake news fodida, velho. Bom, voltei. O Nando, seu maluco, fi. Spawna o Arden sem ser fora da Ancient City sim, viado. Ah, spawna? Spawna. Spawnei dois aqui, sem querer, andando no bioma dele aqui. Olha o Discord aí pra você ver, fi. Spawna um aqui embaixo. Nossa Senhora. Toda preta, Guilherme. Não tá toda preta, não. Acho que pra mim tava. Spawna um aí. Eu não sabia se você spawnava não, o T-Shirt tentado. Eu fiquei pulando perto dos spawners dele e ficou fazendo aquele barulhão, né? Aí uma hora spawna. Mas eu já saí de perto dele aqui. Eu já tô quase chegando na surface já. Não, eu vou sair dessa caverna aqui, pelo amor de Deus. Tentou no máximo pegar umas obsidians aqui pra fazer o portal e ir embora, mano. Caralho, um zumbi com... Eu... Vai nas coordenadas aí na superfície, meu amor. Menos 201, menos 133. É você, meu amor. Calma aí que eu vou salvar um villager aqui, que o villager tá morrendo pro zumbi. Ô, João. Pera aqui. Vem cá. Olha ali pra cima. Pera aí. Pera. Olha ali, ó. Ai! O que é? Não, não, não. O que é? Calma aí, Nando. Olha pra cima de tudo aí. Tô, eu tô vendo, tô vendo. Você viu? O que? Caralho, Nando. Cara, eu não tenho armadilho, não tem nada ali, velho. Mourinho uma flechada. Qual que é a coordenada que você falou? É a que tá aí no chat que você tinha me mandado. Eu acabei um buraco até lá. 201, essa? Menos 201, menos 133. Ah, então vamos descer lá, precisa de água pra descer lá que você falou? É, aqui ó, já tô com água aqui. Você vai fazer MLG? Não é fácil não. Aqui ó. De jeito muito mais fácil, mais rápido, mais potente. Não, 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 não. Se você tá sem item, você vai fazer, vai. Se você tá sem item, você vai fazer. Você tá brincando comigo, Fih. Você ficou segurando o shift, né? Você tá brincando comigo. Não, não fui segurando o shift, não. Deixa a água aí, deixa a água aí pra me descer aí. Ah, tá aqui no final. Isso, vai cair. Primeira vez que eu morri no server foi por conta do bug, mano. Meu Deus, velho. Quando um bug ridículo que o Minecraft é muito legal, né, mano? Eu atravessei o bagulho, mano. Eu não sigo... Ô, meu Deus do céu. Ah, aqui tem mais coisa aqui, ó. Tem um aqui, fazendo barulho pra caralho aqui. Mas o bloco do Arden não tá perto, aí não spawna. Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai... Eu subi de novo aí. Vai ver que é veloz demais, você vai pro chão. É sério, Fih. Você gravou aquela vez lá que o Nandos entrou na Nascente City? Não, porque você falou que não era pra gravar. Eu falei? Falou. Ah, enfim, mano. A gente tava entrando, aí o Nandos spawnou um por conta que chegou um morcego e... É um, spawnou um do nosso lado. Caralho, tá morrendo umas lula aqui, véi. Tá morrendo o presidente brilhante aqui. Achei, achei. Tô chegando na base aí. Mas nem montou uma base aí, vamos ver. Não, mas não tem... A primeira coisa que você faz no Minecraft não é montar uma base. Tô vendo alguém ali. Tô pulando aqui um lugar aqui, ó. Eu tô vendo o João. Tô descendo a montanha aqui. E aí, João? Atrás de você. Atrás? Ô, quem vai fazer o favor aí de catar uns flint steel aí pra nós? Calma aí que eu pego aqui. Pô, cara, de novo, cara! Ele roubou a casa do village aí e falou que construiu. Já era, papai. A casa é minha, a casa é minha, a casa é minha. Qualquer coisa e o village sai na mão. Aposto no village. Eu também. Doisão no village. Cemzão. Crimson Forest, por favor, 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 por favor. Yes! Yes! Uh, manda aí um caralho. Pegamos a Crimson Forest. Boa! Agora eu só preciso de item pra poder ir pro Netherc, senão eu vou morrer só de entrar aí. Mano, alcance da pica... Da pica... Então ele é? Filho, vem cá. Botou a mãe em meus cabelos. Oxi! Ô, João, olha aqui, que negócio esquisito, véi. Olha aqui, ó. Tá vendo que aí tá chovendo? Sim. Vem cá. Porque a savana não chove, mano. Aham. Aí você vem pra cá, tem dois chunks... Um chunk, na real, chovendo e o resto tá tudo seco. Ah, eu vou peladão mesmo, foda-se. O Nanda é o escudo nosso. Ô, tem uns bichos aqui atirando no João Pedro aqui. Esqueci de vir com peça de ouro, mano. Matei ele, matei ele. Ô, que daora. Você nunca jogou nessa versão, né? No Nether? Não, não, não. Ó, seguinte, aqui os bichos é tudo fedado. Não bate em qualquer coisa que você vê, não, né? Caralho, não tá aqui, peladão. Tô, calma aí, espera aí. Não tem nada. Pra me proteger vocês. Ó, nosso objetivo aqui é matar a Roglin, rapaziada. Vocês erram os meus escudos, porque vocês tomaram o Unhit KO deles. Não, eu tomo o... Eu não. O Unhit KO, o João não, o João tá de armadura. Você tem um machado pra me dar aí? Tenho, peguei. Valeu. Só que tem um viado, um... Calma aí, porque ele bugou aqui pra mim? É só pra mim que ele bugou? Pariu, Nanda. Você avançou nele, filho, não era pra você ter avançado desse jeito não, filho. Calma, você tá sem armadura. Não, não, não. Tô, as coordenadas do... As coordenadas do... Que que é isso aqui, Nando? Que é essa base aqui que você fez aqui? Que base, gente? O que é isso aqui, gente?